A gente não vai repetir Não queremos mais o Senhor aqui dentro Mas não é pra ninguém Devontar Agredir Gritar Nada que não seja palavra de ordem Ninguém vai fazer nenhum mal Algo interceptou Mas ele vai embora agora Porque ele não quer mais o sapatinho E a escolha é nossa E não tem que sair ele A verdade é dura E perdão é coisa de vida dura A verdade é dura Intervenção é coisa de ditadura A verdade é dura Intervenção é coisa de ditadura A verdade é dura Intervenção é coisa de ditadura A verdade é dura Intervenção é coisa de ditadura A verdade é dura